E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui mostrando pra vocês o que aconteceu comigo e por que eu sumi Eu vou falar aqui sobre o meu computador, ele está aqui Eu estou instalando o Office aqui, estou instalando o Windows, estou instalando o Windows 7 Na verdade o Windows 10 não estava funcionando mais no meu computador Enfim, eu instalei o Windows 7 e tenho dois no Windows 7, mas vamos falar sobre o meu PC Ele é muito bom e ele aqui, achou, achou, caramba, derrubando as coisas aqui pirulito Tem uma música caindo lá fora Beleza, meu computador é esse daqui pessoal, ele está um pouquinho muito, 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 muito deteriorado Mas é esse mesmo Eu tenho ali um carregador, carregador de celular, carregador, esse primeiro carregador, esse primeiro Primeira coisa que vocês estão vendo aqui Ele é o carregador que carrega a vintreinha, que a vintreinha que a placa mãe está dando curto circuito Se passar muita energia por ela Então É esse meu computador, eu tenho dois memórias RAM DDR3 De... De um de 4GB e outro de 2GB O processador é 2.4, esse é o melhor processador para essa placa mãe E ali está a fiação, beleza? A placa mãe está aqui Eu não consigo mais jogar Free Fire porque a placa mãe, ela está com problemas entre... Ela está com problemas, essa placa mãe está com placa de vídeo, aliás Ela está com problemas, eu estou tentando corrigir elas aqui Eu estou fazendo uns breguacinhos aqui para corrigir elas Já mexi aqui e aqui está o modelo dela É uma G... Cadê? Acho que está de cabeça para baixo mesmo GTS GTX é melhor, mas GTS... sei lá se GTS é melhor Aqui está o meu HD Ele está aqui por cima por causa que... Eu não quis botê-lo aqui dentro Por causa que aqui dentro tem um breguacinho ali E aí estava dando choque Aí para não dar choque nas coisas, eu tive que tirar do lado de fora e botar aqui Porque a placa estava dando curto, então... Estava dando choque E... O que que eu vou fazer? Aqui está meu fundo de ouvido Meu teclado Ele está precisando de... De teclas de teclas... Eu não sei se vem de teclas, mas ele está muito... Na verdade eu joguei ele com tanto... Com tanto ele que ele já está com um buraco, olha lá Aqui é um buraco bem grandão Os teclados que eu uso para correr Aqui eu coloquei um breguacinho aqui em cima para poder levantar Meu headset é esse daqui Meu headset quebrou, mas na verdade eu consertei por causa que eu sou da malandragem Eu coloquei uns fios de energia aqui Que vai aqui, que vai aqui, que vai aqui... Ai cara, eu levei um choque Eu levei um choque porque aqui não tem fita isolante Mas é normal o choque de... 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 De 12 volts No máximo é 12 volts Ai aqui tem uma aspiração Está funcionando? Está funcionando de vez em quando Mas funciona, mas dá para ouvir Ali é meu... 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 Meu guarda-roupa Esse guarda-roupa aqui eu vou consertar ele Para vender, para poder... Eu não sei se eu vou vender ele Mas eu... Mas eu vou... Tentar alguma coisa para ver se eu consigo dinheiro Para comprar, para consertar meus... Meus breguacinhos Para ver se eu consigo trabalhar pela internet Ah... Aqui... Esse negócio aqui Ele serve para ligar Porque não tem botão, né pessoal? Não tem botão, aquele botão lá de ligar Então... Eu faço... Eu faço com que esse aqui fosse um botão Mete uma chave ali no... Em dois... Em dois... Pino... E ele consegue ligar Da curta e consegue ligar E é só isso pessoal Acho que não tem mais nada não Aqui o... Aqui são os breguacinhos Ali tá... Ali tá... Ali tá os breguacinhos ali de iluminação Que eu mesmo fiz Com... Com... Com os breguacinhos aí Que eu fiz aí Aqui tá o... Softbox que eu tô fazendo de papelão Por causa que eu vou colocar nesse daqui E vou colocar aqui E vou fazer um soft... Um softbox de papelão E é isso aí pessoal Não tem... Não tem... Não tem mistério não O importante é... Breguacar